Esse é o Marco Polo Torino, como vocês estão vendo né, eu falei pra vocês que ia mostrar ele pronto e ele tá em fase final aí de acabamento né, aqui é a parte de trás o Beto e o Geraldo e o Odilon trabalharam nesse ônibus aí e estão deixando ele dessa forma aí é o Beto, a gente vai estar no YouTube, o Beto aí caprichou aí no 2010 E aí eu vou mostrar pra vocês aí, ainda tá faltando colocar os faróis lá na frente mas a pintura já tá completa aí, já tá pronta caprichou mesmo venho logo agradecendo aqui em primeira mão a todos os colaboradores aí da parte da funilaria, lanternagem, manutenção e pintura Geraldo, Beto, Odilon, Tito e a todos os outros né, que eu agora não tenho o nome deles aqui tá aí ó, 20 e 10 faltando apenas os faróis aqui ó ainda vai lavar a parte interna né, por dentro tá apertado aqui, mas eu vou mostrar aqui como ficou né sujo né, que ainda vai fazer a limpeza né, lavar tudo aqui estão os faróis novos vão ser colocados e o piso vai ser lavado totalmente compartilhem o vídeo, deixe seu like se inscreva no canal Marco Polo Torino montado no chassi Mercedes-Benz falta apenas lavar aqui né, tá tudo pronto já tudo bem acabado, bem feito como eu falei pra vocês né, tô acompanhando aqui a processo de reforma né, no ônibus né HEÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ